Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tô voltando aqui pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelos meus produtos de maquiagem, ó. Eu guardo eles nessa caixa aqui, já clico, vou mostrar tudinho pra vocês que eu tenho, tá? Não tenho muita coisa, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, pessoal, se vocês já gostaram do tema do vídeo, deixa o like, tá? Se inscrevam aqui embaixo no canal se você for novo ou nova por aqui. Então eu vou começar mostrando pra vocês aqui os meus pincéis, tá? Eu tenho isso aqui, ó, de pincel. Coloquei aqui nesse copinho pra ficar organizado. Tenho esse daqui, tá quebrado, mas eu gosto muito dele. Eu uso ele pra ajudar a espalhar base, pó também. Tem esse daqui que ele é de... eu uso pra preencher minha sobrancelha e uso também pra fazer algum delineador, alguma coisa assim, ó. Ele é bem fininho. Ele é da Macrylan R06. Ó, tem esse daqui também da Macrylan A25. Ó, ele é bem redondinho. É, eu uso ele pra fazer... pra colocar sombra no cantinho, assim, do olho, quando eu quero colocar bem pouquinho a sombra. Aí eu uso esse daqui. Tenho esse grandão aqui, ó, que eu uso para espalhar o pó no rosto. Ele é da Macrylan também. Não dá pra ver mais o número dele, gente, mas é esse bem grandão aqui, ó. Tenho esse daqui também, da Macrylan. Esse é o B906. E ele, gente, é pra sombra e pra esfumar, ó. Ele é bem gordinho, bem bonzinho mesmo. Tenho esse outro aqui também, que eu acho que é Belize que fala. Eu uso ele mais pra poder depositar a sombra mesmo no olho, na pálpebra. Tenho esse roxinho aqui também, muito lindo, que é da Marcoboni. Ele é HBS13, o número dele. Muito bom. Eu uso ele pra poder colocar, depositar a sombra embaixo, assim, do olho, quando eu quero fazer uma maquiagem mais elaborada. Eu uso esse daqui, muito bonitinho. Tenho esse daqui, que é de... o cabinho dele é de madeira, ó. Da Macrylan também, M121. Mas eu ainda não achei muita serventia pra ele, gente. Não sei nem pra que que eu comprei. Não sei. Tá aqui. Tem esse daqui. Grift, eu acho que é a marca dele. Não sei. Ele é o G06. E, ó, ele é bem fofinho, tá vendo? Eu uso ele pra... pro blush, gente. Esse daqui que eu uso pro blush. Às vezes eu uso pra fazer o contorno, mas ele não é próprio pra fazer o contorno, ó. Na verdade, ele nem é próprio pra blush também, não. Eu vi na embalagem que ele é pra espalhar hidratante. Mas eu uso pra isso, eu gosto muito. Tem esse daqui bem fininho, que eu uso pra fazer delineado. Tá até sujo aqui de verde, tem que limpar. Tenho esse daqui também, ó. Esse eu uso pra espalhar base. Ele é da Macrylan B103. Muito bom esse daqui, eu gosto. Tenho esse outro fofinho aqui da Macrylan também, A12. Que é de esfumar. Tenho esse outro aqui, Vickry. Acho que é isso o nome. Ele é pra contorno. Gente, meus pincéis foram esses, eu acho, ó. Mostrei tudo aqui pra vocês. Tá, agora eu vou mostrar pra vocês faixinha de cabelo. Os acessórios, né? Faixinha de cabelo e esponja, mas eu vou mostrar bem rapidinho pra passar já pros produtos. Gente, ó. Essa caixa é muito boa. Eu vou abrir ela assim, ó. Vou ir mostrando aqui pra vocês, ó. Pra acessório, né? Eu tenho essa faixinha. Essa caixinha, que a gente vai ficar mostrando, que são os folhinhos, ó. Normal. Tem esses fregadorzinhos aqui também, ó. Que é ótimo pra colocar, né? Assim, no cabelo. Pra não sujar o cabelo de maquiagem, quando você estiver passando. Vou começar a mostrar os produtos pra vocês, ó. Vou começar mostrando base e protetor solar. Tenho esse protetor solar aqui, da Epson, que eu comprei junto com esse pó aqui. Ele é pele morena. O pó ficou muito bom pra mim, mas o protetor solar, ele não ficou muito bom. Ele ficou meio escuro na minha pele, sabe? Então, mais escuro. Então, eu ganhei esse corretor de base. É um pigmento da La Roche. Não tem problema não. Eu misturo os dois. Um é da Pissota e da La Roche, mas dá certinho, gente. E esse corretor de base aqui é muito bom, ó. Então, realmente, aí ele é mais clarinho, tá vendo? Então, ele corrige mais... Esse daqui corrige mais base escura, né? Ele deixa mais o tom da pele. Muito bom. Super recomendo. Aí, de protetor solar, eu tenho esse daqui também, da Avene. A Avene, acho que é assim que fala. Ele é fator 30. Gente, eu não gostei muito desse protetor não. Quando eu passo, na verdade, ele ficou um pouquinho mais escuro que o tom da minha pele também. E quando eu passo, eu sinto que ele fica esfarelando na pele, sabe? Não sei, porque às vezes minha pele tá seca. Mas, assim, não sei. Eu não gostei muito dele, não. Eu uso pra acabar, né? Mas, assim, não compraria novamente. Agora, esse daqui só aqui, sim, ó. Muito bom. Ele deixa a pele muito bonita. Tem também outro protetor solar aqui, que é da Vichy, ó. Fator 60. Gente, esse protetor solar aqui da Vichy é muito bom, ó. Clareador anti-brilho. Só que também não é o meu tom, tá vendo? Mania de comprar coisa errada, né? Aí, eu também uso o corretor da La Roche nele. E dá super certo. Fica um tom bom. Fica direitinho na minha pele, ó. Clarify. Sesse feito. Recomendo. Aí, de base, né, gente? Base. Eu não tenho muita base, na verdade. Acho que é uma base boa. Eu tenho essa base aqui da Vult, ó. Bem antiga. Base líquida HD em alta cobertura. Eu gosto dela, mas eu queria comprar uma outra mais... Essas bases mais atuais, né? Acho que eu vou comprar uma da Mari Maria. Eu acho que é muito bom. Boa, né? Ou da Boca Rosa. Tem esse BB Cream, que na verdade é o que eu mais uso. Tá bem levinho, já tá bem no fim. Dia a dia eu uso mais o BB Cream. E uso os protetores solar. Não uso base muito forte, né? Esse daqui é a minha cor é clara. Gente, aí eu tenho hidratante pro rosto. Que já tem até vídeo aqui no canal falando dele. Que é esse daqui, ó. Da Nívia. Gente, ele tá no fim já, ó. Quase acabando. Ele rende muito. Por isso que eu ainda tenho, né? Maravilhoso. Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards. Se vocês ainda não viram o vídeo onde eu falo desse hidratante, tá? Vou deixar aqui. Aí, gente. Eu vou passar, então, pelas paletas de maquiagem. Eu não tenho muitas paletas. Eu tenho até que comprar. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu pego. Ah, vou mostrar primeiro. Eu tenho esse primer aqui, ó. Pré-maquiagem facial. Ele é bonzinho, sabe? Da Max Love. Tenho esse corretivo aqui também. Que é da... Dalla, gente. Já pagou. Mas é da Dalla. Eu gosto assim, mais ou menos, gente. Às vezes eu passo e ele, quando eu vou bater com a esponjinha, fica abrindo assim, sabe? Não sei. Tem que comprar, eu acho, o melhor. Porque não é tão bom. Mas dá. Dá pra levar, né? Não dá pra fazer maquiagem profissional. Mas, assim, pro dia a dia, dá. Aí as paletas, né? Gente, eu tenho essas paletas aqui, ó. Da... Da Hermosa. Não sei se é esse o nome. Essas paletinhas aqui neon. Cores neon. Mas, gente, assim, as cores não são muito pigmentadas. As cores são bonitas, ó. Quando você abre, tem cores foscas e tem cintilante. As cores são bonitas, mas você tem que passar muitas vezes pra poder dar certo. Porque se você não passar várias vezes, nem aparece a cor. E essa daqui também, ó. Essa outra neon. Aí, gente, tem essa daqui da Ludurama. Essa é boa. A pigmentação dela é muito boa. Maravilhosa, viu? Eu até queria comprar outras dela, mas ainda não... Não tive a oportunidade de estar saindo pra comprar. Ó. Essa daqui é a Fundo do Mar. Lindas, gente. Muito boa essa daqui. Essa pigmenta. Aí, gente, eu tenho essa paletinha aqui da Vult. Uma paletinha bem básica, tá vendo? Ela... Tem coresinhas bem básicas. Ó. Um pretinho, um marronzinho, um rosinha claro, meio roxo. E essas duas daqui bem clarinhas. Também essa paleta é muito antiga. As cores da Vult são bem pigmentadas. Eu gostei muito dessa daqui. Eu gosto muito. Aí, gente, agora eu vou mostrar pra vocês minhas sombras, né? Além dessas paletas, eu tenho algumas sombrinhas, alguns pigmentos. Ó. Tem também essa sombrinha aqui da Vult. Ó. Esse dueto, né? São duas. Olha, gente. Não sei se tá bem pra vocês verem o brilho, mas essa daqui é cintilante. Muito linda. Super pigmentada. Essa é a... Cor 4. Tem também outra, assim. Outro duetozinho. Nossa. Tá. Precisa limpar. Olha que linda, gente. Essa daqui tá dando pra ver o brilho de longe. Essa é um marronzinho e um marronzinho mais escuro. Linda, gente. Essa daqui. Essa é cor 14. Essas sombras líquidas eu também gosto. Ó. Tem três. Essas sombrinhas é da... Vivay. Vivay. Essas duas aqui é sombra. E essa daqui... Tá falando que pode passar no olho, na boca e no rosto. Ó. Muito linda. Aí, gente, tem alguns pigmentos aqui. Vou tentar mostrar alguns pra vocês, ó. Tenho esse aqui da Vult. Essa é a cor... É asa de borboleta, gente. Lindo esse. Lindo. Amo. Aí eu tenho esse daqui também, ó. No vídeo que vai dar pra vocês verem direito. Cor 5 pigmento. Tem um pigmentozinho marronzinho. Esse não tem nem cor mais. Nem descrição mais. Tenho esse daqui, ó. Que quando a gente passa ele fica tipo um azulzinho. Um meio roxo lindo. Tenho um preto. Ó. Esse é preto. Lindo, meu amigo, gente. E tenho aqui... Eu já vou mostrar pra vocês o meu gel de sobrancelha. Esse daqui é da... Ó. O gelzinho. Miss Larry. Miss Larry. Vegano. Acho que é assim. Ó. Já para as sobrancelhas. Esse meu é marrom escuro. Cor. É o número ML905. Aí junto, gente. Eu tive que comprar um diluidor, né? Pra tá colocando. Porque ela fica muito durinha, assim. Sabe? Aí não fica bom. Aí tem sempre que ter um diluidor. Esse daqui é o diluidor de maquiagem. Restaurador de produtos ressecados. Potencializador de duração. Esse daqui é bom. Aí, gente. Agora... Eu acho que eu vou mostrar pra vocês produtos de olho que eu tenho. Tem alguns cílios. Gente, não tem nem marca. Esses assim. Esse eu nem cortei ainda. É comprei esses cíliozinhos assim, ó. Pra eu tentar colocar. Só que eles são bem pequenininhos, ó. Então, nem dá diferença no olho. Aí, às vezes, eu nem coloco esses. É... Tem uns outros cílios aqui também, gente. Mas eu não vou nem mostrar. Porque eles estão sujos, sabe? Tem que lavar. Então, eu não vou nem mostrar pra vocês. Gente, tenho esse delineador aqui, ó. Lindo, amarelo, pastel. Ele é das Louis Anse. Muito lindo. Junto com aquele, eu comprei esse daqui, ó. É em tons pastéis também, ó. Ele é o verde. Ah, gente. De sobrancelha também eu tenho esse lapisinho aqui da Vult, ó. Muito bom. Vou até colocar aqui dentro. Tenho a cola de cílios que eu tenho, gente. É essa daqui, ó. A cola de cílios daqui, ó. Ela é muito boa, gente. Cara, acho que custou uns 30 reais. Mas ela é muito boa. É uma das melhores. Aí, tenho esse delineador líquido preto da Max Love. Tenho essa caneta delineadora. É... Essa outra caneta aqui também, ó. Da Louis Anse. Não sei o que eu tenho. O... Curvex, né? De cílios. É curvada de cílios. É... Lápis aqui, ó. Lápis de olho. Esse é da Avon, gente. Neon. Da coleção Neon. Olhem pra vocês verem. Esse daqui, ó. Que eu tô... Que eu passei hoje. Muito lindo, gente. Eu amei. É... Tenho esse lápis aqui da Vult também, ó. Preto. E também da sobrancelha, ó. Tá aqui no lugar errado. É um Perfect Up. Lápis iluminador de sobrancelhas, ó. A gente passa aí embaixo, assim, da sobrancelha pra destacar mais, né? Gente, máscara de cílios. Eu tenho... Na verdade, essa daqui já tá sequinha, ó. Já não tem mais nada. Que é da Avon. Eu tenho, na verdade, essa daqui, ó. Que é da Maybelline. Até... Já tá acabou aqui, ó. O rótulozinho dela. Ela... Gente, eu gosto. É até que eu tô usando aqui, ó. Nem colei cílios pochis. Só passei. Eu gosto dela. Só que ela não sai, gente. Ela é a prova d'água. E realmente, ela não sai de jeito nenhum. Você... Custa tirar. Passa e precisa ficar esfregando o olho pra tirar depois, sabe? Com... Demaquilante. Então, gente... Eu até vou comprar outra. Eu vou tentar comprar uma da Eudora agora. Ela é boa, mas eu acho que não compensa. Eu não vou comprar mais. Porque... Por esse fato, ela não sai. Nossa, grudei. Não sai. Mas, assim, ela atende a proposta, né? Ela não sai a prova d'água. Então, realmente, não sai. Mas, gente, assim... É ruim, sabe? Eu acho que eu tô preferindo agora a prova d'água. É... Que não seja a prova d'água. Gente, agora eu vou mostrar pó pra vocês, né? Produtos de... De boca. E os pós. Ó. Então, como eu mostrei pra vocês, eu tenho esse pó aqui que eu comprei junto com o... Protetor solar. Epsalcolo FPS50. Pó compacto. Ó. Tá acabando já. Ele vem com essa esponjinha assim, ó. Facilitando a aplicação. E como eu disse, esse é o pele morena. Ai, gente. Eu tenho esse pó de banana aqui. Eu gosto dele. Dá certinho na minha pele. Tenho esse pózinho aqui da Vult. Que é um pó HD. Também muito bom, gente. Todo sujo. Mas é bom. É de contorno. Eu tenho... Esse aqui da Ruby Rose. Muito bom. Eu gosto dele. Foi bem baratinho. Acho que foi uns R$10. E tenho esse outro contorno aqui, que é o da Vult. Ó. Que é cremoso. É bem antigo, gente. Mas eu prefiro o contorno em pó. É raro eu usar esse daqui. Prefiro mais ele em pó. É... Tem o blush. Esse blush aqui. Eu só tenho um blush, gente. Que é esse daqui. Mas ele é muito lindo. Ele fica muito bonito, ó. Não é muito rosado. Ó. Esse daqui que eu tô usando. Não fica muito rosado na pele. Taca muito. As pessoas passam muito, né? Mas eu gosto dele. Também, ó. Que é esse daqui da Vult. Também. Da mesma coleção. Um bastão. Pra um dominador em pó. Eu acho que é melhor. Melhor do que esse daqui de bastão. Não sei. Não gosto muito de coisa cremosa, assim, não. Tinte aqui. Tem muito tempo que eu tenho esse de tint. Nem comprei mais. Por quê? Nossa, isso dura muito. Esse aqui é um contorno de boca, ó. Eu tenho esses três aqui. Esse daqui é duo. Uma corzinha rosinha e um outro mais... Escurinho. Da Luizense. Tenho esse daqui. Vermelho. Acho que é vermelho. E tenho esse daqui, gente. Que é o meu preferido, ó. Lindo, gente. Eu amo esse. Inclusive, eu... Olha, é um contorno de boca, né? Mas às vezes eu uso pra passar na boca toda. Que foi esse daqui, ó. Que eu passei. Esse que eu tô usando. Passei ele por baixo. E passei este gloss aqui por cima. Aí, gloss. Eu tenho esse gloss. E tenho este daqui. Nossa, eu tenho pouquíssimos batons, ó. Tenho esse daqui. Da Ludurana. Essa corzinha. Muito bonita. Só que ele resseca muito a boca. Então eu não passo muito. Eu já dei que passar. Tenho esses dois batonzinhos aqui da Avon, ó. Um é esse rosinho aqui, cintilante. O outro é esse vermelho aqui, ó. Nossa, bonito esse. Muito bonito esse vermelho. Gente, tem um batonzinho aqui desses aqui. Bem baratinho, ó. Da Ricoste. Ultra fosco. Velvet. Velvet. Não sei. Bonito esse. Eu gosto dele. Só que ele também deixa a boca muito ressecada, sabe? Então eu evito passar. Gente, olha. Máscara de skincare. Eu tenho essa daqui, ó. Da Kiss. Um bambu, ó. Facial de bambu. Minimizador de poros. Ainda não usei. Vou usar. E tem essa daqui da Garnier, ó. Que eu ganhei lá da empresa que eu trabalhava. Ainda não usei também. Ela parece ser muito boa, ó. Essa daqui. Ela tem chá verde, ácido hialurônico e cérum hidratante. Vou usar. Aí, gente, eu tenho uma fitinha também. Porque ajuda na hora de tá fazendo uma sombra, um delineado. Essa daqui rosinha, ó. Muito boa. Tem um rolinho de Jade também. Eu tenho esse daqui da Max Love. Ele tem ácido salicílico, ácido glicólico, extrato de chá branco e extrato de rosa branca. Brumas. Tenho essa bruma aqui, que ela tem iluminador prata. Bruma mate. Eu gosto mais desse, gente. Porque o jato dela sai bem fininho dessa daqui. Essa daqui, olha como que eu nem usei muito. O jato dessa daqui não é muito bom. Então, ela acaba estragando a maquiagem, né. Que sai muito forte, assim. Não sai fininho. Igual a daqui sai. Não sei se é porque ela tem esse pigmento. Talvez se trocar, né, o... Trocar esse negocinho que de espirrar. Talvez esse é. Que espirre mais fininho. Eu vou tentar usar, né. Como sempre, deixando tudo cair. Gente, e pra tirar a maquiagem, eu tenho essa água no celular aqui, ó. Da Cicatricuri. Quase acabando, ó. Que foram esses os itens, tá? Que eu tenho de maquiagem. Gente, foi esse o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Me fala aqui nos comentários se vocês têm muitos produtos, se vocês têm poucos produtos. Se vocês têm alguns desses que eu tenho. Me fala, assim, se vocês gostam, se não gostam. Exemplo daquele protetor, né, da Avene, que eu disse que fica esfoliando na minha pele e tal. Se vocês usam. E se ele é bom, né? Se vocês gostam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Deixa o like. Se inscrevam aqui no canal se você for nova ou nova por aqui. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.